Senhoras e senhores, nós estamos aqui exatamente na casa dessa senhora aqui, a dona Ivanil de Passos, filha do senhor Manuel Passos e da dona Laura. Vamos mostrar aqui a casa dela, mas eu estou mostrando aqui porque ela me convidou para tomar um café aqui. E por que é que isso me emocionou e me fez filmar, registrar esse momento aqui? É porque eu passei maior parte da minha infância nessa casa aqui, mais do que na casa dos meus pais. Por que? Moramos numa rua só e aqui o senhor Manuel Passos e a dona Laura, né? O senhor Manuel Passos é nascido lá em Capistrano de Abreu, na carqueja da família Alves, lá de Capistrano de Abreu, uma cidade pela qual eu tenho muito carinho e uma afinidade muito grande. O senhor Manuel Passos trabalhava com meu pai na Estrada de Ferro e a dona Laura, muito amiga da minha mãe e de todo mundo aqui, né? E a dona Ivanil de Essa Senhora que vocês podem observar aqui, a dona Ivanil de que está se recuperando aqui, de um pequeno probleminha de saúde, vai ficar boa se Deus quiser, ela é filha do casal e tem seis filhos, né? E esses seis filhos eram todos mais ou menos da minha idade, alguns mais novos, alguns mais velhos, enfim. E nós brincavamos aqui, nós passávamos um dia aqui. E eu fiquei emocionado quando ela me convidou e disse, Afonso, vai ali e pega um café para você. Porque raramente a gente anda aqui, né? Porque a gente fica mais ali no começo dela, batendo papo. Fazia anos, muitos anos que eu não adentrava aqui nessa residência. Foi onde passei a maior parte da minha infância. A gente vinha brincar aqui, aqui nessa mesa a gente merendava, né? A gente tomava café, a gente tomava muito chá de cidreira e de capim santo aqui. E aqui o banheiro, continua, né? Aqui é um quarto. Ó, ali lá na frente tem um outro quarto. E aqui o outro banheiro. E aqui é... Esse quintalzinho aqui, senhoras e senhores, não era apenas esse quintal. Daqui pra frente era um quarteirão inteiro. Até chegar no final da rua, era o quintal do seu Manuel Passos e da dona Laura, da dona Ivanilde aqui, né? Enfim. Nós, cheio de mangueiras, de fruteiras, até um par de diversões tinha dentro que ele colocou. O seu Manuel Passos comprou uns barcos, uns balançadores pra gente. E a gente passava o dia inteiro brincando, rapaz. Era de... nos barcos, né? Nos balançadores. Nós criávamos pombos correios exatamente aqui, ó. Aqui era um banheiro, senhoras e senhores. Aqui era um banheiro. E aqui ao lado era um quarto enorme só para nós criarmos pombos, né? Aí os filhos da dona Ivanilde, que são os netos do seu Manuel Passos e da dona Laura, criavam esses pombos aqui. Pra lá era muito pé de manga. Era várias mangueiras. E muitas árvores, fruteiras. E muito espaço pra gente jogar bola, pra gente... É... a gente brincar com... Nós brincavamos, tinha muitos macacos saguís aqui na época. Que é o Sonim, conhecido aqui no Ceará. Enfim, foi uma infância maravilhosa aqui. Hoje foram construídas várias e várias casas tão enormes que estão aqui do seu Manuel Passos. Que ele construiu casa para os filhos, para os netos e para os bisnetos. E aqui, essa casa aqui, que era a casa onde ele morava, a residência dele ficou pra dona Ivanilde, né? Ela e o Ivan moram aqui, que o Ivan é o filho mais novo dela. E o netinho mais novo, que é o nosso amigo Ávila. Portanto, uma honra, um prazer, uma felicidade muito grande. Temos recebido o convite da dona Ivanilde para adentrarmos na sua residência e tomarmos esse café. Vamos tomar um cafezinho agora aqui e matarmos a saudade da época em que éramos criança. E tem bolo, viu? Olha aqui, o cafezinho com bolo. É uma felicidade muito grande. Como não tem quem nos filme aqui tomando café, né? Vou só tentar apontar pra mim mesmo. Bacana, legal. Não sei se vai sair legal, porque eu nunca tinha feito esse tipo de filmagem, né? É uma honra pra nós estarmos aqui na residência do senhor Manuel Passos e da dona Laura, hoje pertencente à dona Ivanilde, tomando um cafezinho aqui, matando a saudade aos 57 anos de idade. Eu que comecei a andar aqui com 55 anos de idade. Ou seja, não é fácil. É uma emoção muito grande. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um dia de felicidade. Exatamente hoje, 27 de novembro de 2020, aqui na residência do senhor Manuel Passos e da dona Laura Afonso Baixado, tomando aquele cafezinho com bolo. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu dona Ivanilde por nos proporcionar esse momento. Valeu Jesus! Tchau, tchau! Obrigado.